Uma denúncia anônima levou a equipe do canil da Polícia Militar a deter três indivíduos em uma residência no bairro Diva por tráfico de drogas. Segundo Cabo Moraes, após a denúncia, eles juntamente com a equipe da ROCAM se deslocaram até o local e conseguiram abordar quatro indivíduos, sendo três menores e um maior de idade. No interior da casa, os policiais encontraram entorpecentes em um dos quartos e outra porção foi encontrada pelo cão Aaron em uma gaveta do guarda-roupa em outro quarto e ainda aproximadamente R$ 400 em dinheiro, provavelmente proveniente da venda de entorpecentes. Dos quatro abordados, três que são irmãos foram conduzidos a DISE, onde o caso foi apresentado à delegada que deliberou a prisão em flagrante do maior de 18 anos e a apreensão de seu irmão de 17 anos, que ficou à disposição do juiz da infância e juventude. Já a outra menor de 16 anos foi liberada e entregue à sua mãe. Ainda foram apreendidos alguns celulares que, segundo a polícia, continham mensagens que dão clareza que o tráfico de drogas existia no local e que a droga que era revendida possivelmente vinha de Ribeirão Preto. O Cabo Moraes aproveitou para agradecer mais uma vez o apoio da população, que vem colaborando e muito através das denúncias. Recebemos a denúncia anônima. Ao ser confirmado o endereço na rua Argentina, no local detivemos dois menores e o maior pela prática de tráfico de entorpecentes. Maconha 46 gramas aproximadamente, cocaína 17 gramas, balança de precisão e dinheiro, R$ 420 em dinheiro. Parte dessa droga estava escondida no guarda-roupa, foi localizada pelo soldado Vaz, numa vistoria no local. Posteriormente, indagada aos indivíduos a respeito, falaram que não tinha mais droga. Com a utilização do cão de faro, o aron, foi localizado mais maconha no quarto do indivíduo. Todos os três foram apresentados e estão agora aguardando a apreciação da autoridade policial civil quanto à ratificação da voz de prisão por tráfico de entorpecentes de drogas.